Beleza, vamos voltar lá agora na parte da cremação e a gente vai produzir Não sei o que, mas a gente vai produzir Vamos lá, é aqui embaixo, tá aqui, tá aqui Aí ó, local de cremar cadáver, vou colocar um aqui, um aqui, tá, só dá pra colocar três, vamos trabalhar Ah, olha que interessante, agora só falta os cadáveres voltar né, tem que fazer um negócio pro burro pra ele voltar a trazer cadáver Eu vou fazer isso nessa live também, nessa live o burro vai voltar a trazer os cadáveres pra mim Beleza, tá tudo pronto Espero que tá pra dar umas cansadas aqui E aí banzai, vamos lá mano, hoje tem progresso Hoje vai ter muito progresso É, se for pra farmar, peixe tem que ser lá mesmo E aí, e aí, perneta, perneta, João, Jope Beleza mano, seja bem vindo, boa noite cara O jogo tá legal mano, eu comecei agora há pouco Fazer bastante progresso, eu já vou entregar o pó amarelo pra ela Ah, garoto, e vou entregar a abelha pra ela Boa, agora vamos ver como funciona Hum, vamos ver se está pronta Ótimo Ah, agora eu lembrei, sou a Cloto Fiz demais, fique pra você essa porção extra Uh, porção de cura Certo, agora estou de volta Então, o que você precisa da velha Cloto? Tem umas coisas boas, sabe? Hoje em dia não se encontra mais uma porção boa dessas Ah Preciso de ajuda Preciso ajudar o comerciante É, ele me disse que te conhecia bem Costumava comprar umas porções do amor com um amigo, o padre Ah, eu lembro deles Eram tão bonzinhos, mas eram irmãos, se não me engano E como posso ajudá-la? Ele comeu capim soluço e perdeu o senso de sabor Acha que está amaldiçoado Parece mesmo com uma maldição jogada por outra bruxa Neste caso, seria antiético da minha parte ajudá-lo Porra! Filha da mãe! Antigamente costumava nos ajudar em situações como essa Só que aí o mercado inteiro entrou em colapso Agora é proibido Apenas a bruxa que jogou a maldição nele pode criar uma porção para tirar Quer dizer que não existe cura para ele? Deixa eu pensar Já te disse o básico E você não é bruxo Existe uma palavra chique para o que você é Químico, alquimista, isso Logo, é isso Logo você pode criar uma porção para ele E eu vou te dar a receita Basta juntar sal e solução de vida Obrigado Ah, especiarias Você desbloqueou a nova tecnologia e recebeu criar especiarias Hum, interessante Dá um F5, manzai Dá um F5 Tá, a gente já falou do comerciante O que ela vende? Oh, ela vende um monte de coisa Nossa, eu já tenho tudo liberado dela, mano Olha só E é barato, mano Quer dizer, algumas coisas são baratas Olha que legal, velho Ela vende o que eu preciso Solução de vida Ela vende solução de vida Deixa eu ver se aparece aqui o que eu preciso Deixa eu ver NPC Cadê Cloto? Cloto, cadê a Cloto? Cadê ela? Tá aqui Puts Ela falou o que? Ela falou sal Pera aí, deixa eu rever aqui Ah, sal e solução de vida Então, o sal ela já tem Ou a solução de vida ela já tem Eu vou comprar Certo Cadê? Tá aqui, ó Solução de vida E nem é caro, ó 75? Quer dizer Vou comprar um Ela vende sal? Pó Pó de caos Pó tóxico Pó elétrico Alcool Olha, ela vende álcool Porção da energia Porção da cura Cola Ácido Maçã dourada Mudas de macieira Eu tava procurando isso aqui, olha Olha como é caro Três de prata Mudas de frutinha Pó de retardamento Pó de aceleração Pó de vida Pó da morte Ela não vende sal Mas eu vou comprar E a gente tá no dia do comerciante hoje Quem é que venderia sal, mano? Mano, eu vou providenciar, velho Pra próxima live eu vou providenciar Quente não Quente não Próxima live você pode cobrar Pode cobrar Realmente esqueci, velho Olha aí o livro Olha o livro Olha o livro Ah, garoto Agora só dá pra ele O livro tá pronto Esses alertas que tu fala É tipo É tipo os pontos do canal, né? Só que no caso Pra sub, né? Ah, dá pra fazer mais aqui, ó Tá brisando, velho Esse daqui tem que ter quatro, né? Beleza Beleza, o livro tá pronto Fizemos o livro A história Eu vou guardar aqui Tô guardando a história aqui Aqui tem um capítulo O que tem aqui? Só pra mim Vou guardar esse aqui Aqui Pô, valeu, cara Valeu pela inscrição Eu tô lembrado Esse é o único sub, mano É o único sub que eu tenho Vamos lá Será que ele já trouxe um cadáverzinho já? Vamos ver E, ué O que que foi? Mensagem revolucionária Ah, mano O que que foi agora, velho? Usar Glória ao povo burro Primeiro O chefe dos ratos Não sabe ler Mas gostou das fotos No seu livro de receita Então eles arrancou E comeu Dois Não havia maçã suficiente Então os burros Brigaram entre si por elas E houve muitas baixas Mas eles reconheceram Seus esforços Você passou a primeira etapa Para obter a aprovação No Coex Pro BPB Continue E você receberá Cheques bancários roubados E peças de joias Pela caixa Escreva e envie Aforismos Sobre as novicidades Do dinheiro E nós os substituiamos Pelos cheques e joias Nas cartas Além disso Venda as joias E envia o dinheiro Para nós Isso nos ajudará No nosso grande desafio Eles acabaram de dizer Que o dinheiro é noviço Nocivo Eu li noviço da outra vez Embora você esteja certo O dinheiro é nocivo Ué Então pode ficar com o dinheiro Envie 5 O que que é isso? É hóstia? Esse é hóstia né Eu acho Para que possamos manter Nossa confiança no futuro Brilhante para os bobos Esse é hóstia? Ou é ouro? É hóstia ou é ouro? Ficaremos de calda cruzada Se o tal do Coex Bobo Não pegar Não pagar pela minha ajuda Vou Por cenouras venenosas Na caixa do burro dele Aforismo sobre os males Nível 1 e nível 2 Esse aqui é nível 1 Ah está aqui De boa fazer Papel De boa Dá para fazer Inclusive dá para fazer agora Dá para fazer agora Ah não dá não Na verdade dá Só que eu tenho que vir aqui Pegar a asa de morcego Fazer o papel Eu tinha papel para caramba Ah eu acho que eu usei o papel Se não me falta a memória Ah deixa eu conferir aqui Eu tinha muito papel mano Estranho Deixa eu ver se não está por aqui Ah deixa eu pegar esse aqui Que eu vou estudar isso aqui Ah É realmente eu não tenho Acho que eu gastei meu papel E eu não lembro Eu devo ter guarda É gastado Ih esqueci de guardar a oração Guardar a oração Já vai guardar Calma aí Vou pegar aqui a asa de morcego Aqui eu tenho 11 asas de morcego aqui Que eu dei uma farmada Vou guardar Vou guardar essa maçã aqui Por enquanto E agora tem uns filézinhos aqui Dá para a gente preparar Algumas coisinhas de peixe aqui Para a gente pescar Ah não Mas o filé que eu estou É de qualidade baixa Putz Tinha que ser de qualidade alta Eu tenho um bolo aqui Não tenho um bolo aqui Ah vou pegar esse bolo aqui Que eu vou dar uma risadinha É Então eu vou só guardar esse filé Vamos guardar o filé Vamos lá Pô e o burro entregou mais coisa? Deixa eu ver aqui Usou para pegar tecnologia Ok O que que houve Quem disse que não vai dinheiro Quem disse que não vai dinheiro Numa revolução O comerciante vai ficar Encantado Em ver estas coisas Cheques bancários Ele me deu joia Ele me deu Ele me deu joia E cheque Para que eu consigo comercializar isso? Mano Joia Com certeza Eu consigo comercializar Olha aí Tá vendo? O burro virou meu amigo O burro me deu joia O burro me deu joia Caraca Deixa eu fazer papel aqui Aqui A gente faz aqui Papel de couro de porco Dá para fazer Quatro Então vou fazer aqui Já chegou o corpo Chegou o corpo Eu não vi não Nem prestei atenção Sério mesmo Vou voltar lá Já já Aí agora eu faço papel Dá para fazer capa mole Vou fazer só Só quatro papéis Aqui Aí agora com papel A gente vem aqui E faz o aforismo Sobre Esse burro é algo É a parte da comédia do jogo A parte da comédia do jogo É o burro Tá Vamos guardar aqui Vou guardar papel aqui Que eu uso tudo aqui Cadê? Vou guardar esse aqui Vou guardar papel aqui também A fé E a oração Ah sim Vamos estudar isso aqui Vou comer o bolo Yummy Vamos estudar aqui esse Esse líquido Aqui ó Cadê? Solução de vida Vamos ver Solução de vida Nossa Deu um pouquinho ponto Que tristeza Achei que ia dar bastante coisa Tá Vou guardar aqui Vamos lá Vamos lá Cheque não sei Ah Será que ele É Talvez o cheque não Mas as joias ele compra né Deixa eu entregar aqui o O documento aqui pro burro E eu vou lá pescar agora Tá aí Pronto Pronto Vamos lá Pilha de componentes Suspeitosamente lembra uma pilha de sucata comum Mensagem revolucionária Mensagem revolucionária 2 Lá vamos nós Burros de todas as nações Univos 1 CoexproPB Gostou muito dos seus aforismos Então decidimos adotá-los Como a constituição da próxima república mundial socialista dos burros Depois de consumir a fé Todos os dias os burros se inspiram muito Acreditando até que todos os burros são iguais Tivemos que lembrá-los com nossos cascos Que alguns burros são mais iguais do que os outros Sendo assim Você passou a segunda etapa para obter a aprovação do CoexproPB Siga em frente Precisamos de equipamentos de combate para burros na caixa de contrabando Sua missão é montar e entregar ferraduras de batalha e chifres de unicórnio de ferro E uma abóbora mágica também Uma que possamos trocar pela luxuosa carruagem do veterinário real A meia-noite sua carruagem voltará a ser uma abóbora E nosso mestre Parecerá Parecerá um tolo diante de toda a cor de real Estaremos de cauda cruzada Hum, não sei como fazer equipamento de burro Nem como encantar abóboras Se bem que eu conheço quem saiba O Moacir e a Clotilde Ah, que legal Esse burro é uma piada, mano Não é possível Olha isso, mano Não é possível, mano Ah, não, mano É cinderela, mano É cinderela essa porra aí Não é possível O cara não é possível Não é possível O que é isso aqui que tá aqui no meu Ah, sim Ah, sim Mas é no dia do comerciante que a gente vai ver isso aí E no cheque, né Será que ele compra alguma coisa com aquele cheque? Não, ele não vai comprar o cheque, né Ou será que ele compra? Não sei, vamos descobrir Olha aqui, ó Olha, eu tenho esse pó Esse pó aqui eu tenho Nossa senhora, mano Mano Mano, eu tenho que agradecer muito ao burro, mano Mano, eu tenho que agradecer muito ao burro 75 pratas Só 75 pratas E ele vai comprar, né Ele vai comprar porque Porque ele tem bastante Ele tem um ouro Caralho, é porque minha webcam tá na frente Deixa eu colocar a minha Deixa eu mudar aqui a posição da minha webcam aqui Eu vou subir só um pouquinho Porque ela tá na frente do Da coroa aqui do Tá aí Caraca, mano Essa joia me salvou Eu tô com um de ouro agora, ó Tô com um de ouro Dezoito Nossa Sim Bora, velho Ihihih Ainda tem os peixes Vou vender os peixes, mano Ué Mano do céu, velho Caraca, velho E vai comprar o terreno, então, hein Vamos finalmente comprar esse terreno aí Caraca 75 Uma joia Mano, eu achei que ia ser caro Mas eu não esperava 75 Eu esperava, tipo, 10 pratas Tipo, 15 pratas Mas 75 Meu Deus do céu, velho Cacetada Vamos vender os peixes pra ele Eu tenho os peixes que eu vou vender pra ele aqui, ó Olha lá Ele tem 50 pratas, então Olha lá Ainda vou pegar aqui mais 10 pratas aqui, ó De bônus Olha lá Hehehe Nunca devidei do burrinho É, o burro salvou, mano Até é doido E eu achando Reclamando aqui do burro, mano Porra Ele me deu uma joia, mano Uma joia contrabandeada Aí, ó Toma aqui, ó Cinquentinha, mano Legal Cori, irmão Ao trabalho Vai tirar uma soneca Seu novo estabelecimento Estará pronto a amanhecer Uh 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 E ainda 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 Tô com uma grana Grandona, hein Eu acho Não, acho que eu tô com 5 50 pratas Por aí, alguma coisa assim Caraca, mano Eu não acuspo só louco, bicho Olha lá, mano Ah, garoto Você chama isso, Taberna? Santa Carambola? Que vergonha Cadê o músico? A fofoca? As bebidas? Cadê o parmênio maneiro? Estou considerando vários candidatos no momento E... Certo, você não sabe fazer nada Pode deixar que eu cuido disso no seu lugar Sua missão é construir um boneco de madeira De barman E colocá-lo aqui Cara Boneco barman, velho Você desbloqueou da tecnologia Você viu criar boneco barman Batei a bancada E se vira Anda, anda Guarde as perguntas para mais tarde Construir barman de madeira E colocá-lo para trabalhar Ah, não Deixa eu ver aqui Caraca Que legal Armagem de artefatos Mesa de taberna Olha que legal Dumba fest Conflito Que isso Estilo de reputação Que legal, mano Que legal, velho Que legal Mano Mano Até a musiquinha Ambiente muda Muito bom Muito bom Muito bom Que legal Tá vazio, né A gente Vai deixar isso aqui Eita Aqui é a parte de trás Ah Aqui é da taberna Que legal, velho Nossa Que legal, mano Olha aí Que interessante Mas como é que Eu faço tudinho Sozinho? Cadê o burro? Colocar Trabalho desajeitado Mas vai ter que dar E olha que É a sua vez Muito bom O fantasma vai incorporar No Mais chorurô Pensa nisso Ele pode trabalhar 24 horas por dia Ele sabe De todos os boatos E rumores E tem 30 anos De experiência Com o barman Antes de se envenenar Com o coquetel Invencido E acima de tudo Nem sequer pede salário Quem é o gênio aqui? Meu Deus do céu Fala com ele Eu vou ficar te esperando Na adega Da taberna